Olá, e aí, tudo bem com você? Hoje começamos uma série sobre funções essenciais à justiça previstas na Constituição Federal de 88. São elas, conforme a ordem listada na Carta Cidadã, o Ministério Público, a Advocacia Pública, a Advocacia e a Defensoria Pública. Agora, a gente vai entender direito sobre o Ministério Público, ou o Parquê, ou ainda a MP, como muitos no meio jurídico chamam essa instituição. Eu sou Fátima Uchoa e quero a sua companhia a partir de agora comigo. E vem comigo aqui no telão para receber os meus dois convidados de hoje e eu tenho a honra de falar com o promotor de justiça Emerson Garcia, que é consultor jurídico do MP do Rio de Janeiro e diretor da revista do Ministério Público, doutor Emerson, bem-vindo aqui ao Entender Direito. Muito obrigado, um grande prazer e uma honra imensa poder participar dessa iniciativa tão relevante para a coletividade brasileira. Eu também tenho a honra de entrevistar o promotor de justiça Davi Francisco de Faria, que ele é chefe de gabinete da Procuradoria Geral de Justiça e coordenador geral de atuação coletiva especializada do MP também do Rio de Janeiro. Muito obrigada desde já por participar aqui com a gente, doutor Davi. Eu agradeço o convite do Superior Tribunal de Justiça, Fátima. É uma honra participar ao lado do meu amigo Emerson Garcia. Espero contribuir aqui para essa plateia de ouvintes que participam desse evento com tanta intensidade. A alegria toda nossa, da nossa equipe aqui do Entender Direito. Bom, eu começo então com o doutor Emerson, perguntando algo assim mais basilar, mais principiológico. A gente tem várias vertentes, digamos assim, do Ministério Público. Primeiro, temos o MP Estadual e o MP da União. Este último se subdivide em Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, MP Militar e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Há diferenças de nomes, como a gente percebe, e então eu quero saber se há diferentes atuações, doutor Emerson. A forma de organização do Ministério Público Brasileiro, em certa perspectiva, acompanha a nossa forma de Estado. Nós adotamos uma federação e a Federação Brasileira é subdividida em União, Estado, Distrito Federal e Municípios. Nessa perspectiva de organização, nós temos poder judiciário em dois níveis da Federação, a União, os Estados e o Distrito Federal, sendo que no Distrito Federal o poder judiciário é vinculado à União. E, paralelamente a essa forma de organização do poder judiciário, nós também temos a organização do Ministério Público. Daí temos o Ministério Público da União e o Ministério Público dos Estados. Há exemplos que temos em relação ao poder judiciário, que embora seja unitário, ele também é subdividido em ramos vinculados à União e ramos vinculados aos Estados. A mesma lógica vale para o Ministério Público. O Ministério Público, ele é unitário. A forma de organização do Ministério Público brasileiro acompanha a do poder judiciário. Em outras palavras, enquanto o poder executivo, na nossa Constituição, ele é disciplinado na perspectiva da União, do poder executivo da União, do presidente da República e dos ministros, passando para o poder legislativo da União, o Congresso Nacional, cujas normas serão seguidas em simetria nos demais níveis federativos. Em relação ao poder judiciário e ao Ministério Público, nós temos uma disciplina integral na ordem constitucional. Então, a ordem constitucional, no artigo 92, ela delineia todos os órgãos do poder judiciário brasileiro e, ao mesmo a ordem constitucional, em seu artigo 127, 128, 129, ela vai detalhar todas as estruturas orgânicas do Ministério Público brasileiro. E essas estruturas orgânicas são o Ministério Público da União e os Ministérios Públicos dos Estados. Eles formam uma única instituição. Mas isso significa que há um chefe comum? Não. É uma unidade que se harmoniza com a diversidade. Em outras palavras, nós temos uma instituição unitária que tem uma identidade unitária, vedações e garantias unitárias e, dentro dessa instituição unitária, nós temos subdivisões. E a grande subdivisão é a do Ministério Público da União com a dos Estados. Dentro do Ministério Público da União, nós temos novas subdivisões, que são o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Dentro do Ministério Público dos Estados, nós temos novas subdivisões, que são os 26 Estados-membros da Federação Brasileira, que vão formar os Ministérios Públicos dos Estados. Em relação à atribuição, à forma de atuar, como a coletividade percebe a atuação da instituição, como essa atuação incide sobre a vida de cada um de nós, sobre a vida do Estado brasileiro. Essa atuação, embora não apresente uma relação de sobreposição, uma identidade biunívoca com o Poder Judiciário, é factível que ela é influenciada pela forma de divisão, pelas competências do Poder Judiciário. Então, nós temos uma Justiça do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho vai atuar primordialmente, junto a esse ramo do Poder Judiciário. Nós temos uma Justiça Militar, o Ministério Público Militar vai atuar junto a esse ramo. Nós temos a Justiça do Distrito Federal e Territórios, mantida pela União, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios vai atuar junto a esse ramo. Nós temos o Ministério Público Federal, que vai absorver de modo residual a atuação em todas as estruturas orgânicas da União e não contem com ramos específicos. Então, excluindo a atuação do Ministério Público do Trabalho, do Ministério Público Militar, do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, o Ministério Público Federal vai ter uma atuação residual. Então, se nós tivermos causas de competência de órgãos judicionais da União, paralelamente, teremos atuação do Ministério Público Federal, de caráter residual, nas hipóteses em que a lei venha a prever. E a mesma forma de compreensão é aplicada aos Estados. O Ministério Público do Estado, embora suas atribuições também não apresentem uma sobreposição unívoca em relação ao Poder Judiciário, ele é primordialmente vocacionado à atuação junto à Justiça dos Estados. Mas ele só vai judicializar as questões? Não, obviamente não. Uma das funções do Ministério Público é alcançar a resolutividade, é alcançar a solução dos conflitos sem litigiosidade. Em outras palavras, o Ministério Público pode atuar em sua esfera de atribuições sem que necessariamente tenha que levar um caso ao Poder Judiciário. Mas para que se compreender com facilidade a divisão de atribuições, um norte inicial é esse. É nós identificarmos uma vinculação inicial do respectivo ramo do Ministério Público em relação ao Poder Judiciário, quer da União, quer dos Estados. Doutor Davi, doutor Emerson aí já deu uma avaliação geral aí de todas as vertentes, pelo menos de quase todas as vertentes do Ministério Público, mas a gente tem a figura do promotor eleitoral. Eu gostaria de saber então as atribuições desse cargo e a qual instituição ele está vinculado. Sim, Fátima, a figura da atuação do Ministério Público eleitoral é relevante para o Ministério Público, porque a Constituição, ela definiu o Ministério Público como uma instituição essencial à função judicial do Estado e a ele incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e, logicamente, atrelada à defesa do regime democrático, tem aí a atuação do Ministério Público no âmbito eleitoral. Ocorre que a Constituição não deu organicidade, não deu status de órgão, de estrutura autônoma ao Ministério Público eleitoral. Então, a atuação do Ministério Público eleitoral, ela está dentro das atribuições do Ministério Público federal, como o doutor Renemirson muito bem falou, e como o Ministério Público é o defensor do Estado ou do regime democrático de direito, ele tem legitimidade para intervir e para atuar em todo o processo eleitoral. E como que o Ministério Público ele atua? No plano do Tribunal Superior Eleitoral ou do Supremo Tribunal Federal, quem atua é o Procurador-Geral da República, que é o chefe do Ministério Público da União. No plano dos estados, quem atua, e do Distrito Federal, quem atua são os Procuradores Regionais Eleitorais, que são atribuições dos Procuradores Regionais da República, perante o segundo grau. E no plano do primeiro grau, da justiça do primeiro grau, vão atuar os juízes eleitorais, são os juízes estaduais que atuam perante a justiça eleitoral como um todo. A justiça eleitoral, a justiça federal e o Ministério Público federal não têm capilaridade para atuar em todos os mais de 5 mil municípios do Brasil. Então, essa função é delegada e atuam tanto os juízes de direito, que atuam com função eleitoral, e também os promotores de justiça que atuam perante essas estruturas. Assim, o Ministério Público pode atuar de forma ativa em todas as fases do processo eleitoral. Ele pode atuar no plano judicial em ação de impugnação. O Ministério Público pode e deve atuar quando verifica que alguma causa impeditiva ao registro da candidatura deve ser levada ao conhecimento do Poder Judiciário. O Ministério Público atua. Em caso de investigações eleitorais, o Ministério Público é parte importante desse processo. O Ministério Público também atua na fase administrativa de situações eleitorais, como questões ligadas aos títulos eleitorais, transferência de domicílio. E, importantíssimo, que é a atuação do Ministério Público diante do Poder Geral de Polícia, do Poder de Polícia Eleitoral, que é uma fase administrativa, onde a gente possibilita que seja levado ao Poder Judiciário, por exemplo, no impedimento de propaganda irregular, seja pela internet, carro de som. Então, a atuação do Ministério Público junto à Justiça Eleitoral é muito ampla e tem uma única finalidade, garantir a verdade eleitoral e garantir também que a soberania popular seja exercida de modo da mais absoluta vontade popular através do seu voto. Esse é o papel do Ministério Público Eleitoral dado pela Constituição. Doutora Emerson, o artigo 127 da Constituição preconiza que o Ministério Público exerce como instituição, é permanente e essencial, função permanente e essencial a essa questão aí da função jurisdicional do Estado. O que isso significa, então? A ideia de essencial nos traz à reflexão algo que não pode ser dispensado ou afastado. A permanência, por sua vez, diz que essa essência não pode ser, de alguma forma, descaracterizada, mesmo pelo fluir do tempo. Então, o que é essencial e permanente é aquilo que deve estar presente para o funcionamento de algo e cuja existência não pode ser desconsiderada ou afastada em nenhum momento. Quando se afirma que o Ministério Público é uma instituição essencial e permanente, afirma-se que outras estruturas não podem abrir mão da sua presença para o seu regular funcionamento. E nessa perspectiva, a Constituição elenca as funções essenciais à administração da justiça. Então, o Ministério Público é da essência do Poder Judiciário. O Poder Judiciário julgará aquele que é acusado pela prática de uma infração penal, mas o Ministério Público é o dominos litis da ação penal. A ação penal pública é a regra. A legitimidade do indivíduo para o ajuizamento de uma ação penal privada é excepcional. Uma ação penal privada subsidiária da pública só pode ser ajuizada se houver inércia do Ministério Público. Então, a atuação do Ministério Público é essencial ao Poder Judiciário. Não só como órgão agente, no exemplo que eu dei, como também como órgão interveniente. O Ministério Público irá atuar em várias relações processuais, em razão da qualidade da parte ou da natureza da matéria discutida. Essa permanência indica que o Ministério Público deve continuar a figurar no rol de instituições do Estado enquanto permanecer a força normativa da nossa ordem constitucional. Nessa perspectiva, é bem conhecida a construção teórica dos germânicos das garantias institucionais. O que são as garantias institucionais? São estruturas orgânicas que operacionalizam direitos. E quando a ordem jurídica estabelece um direito, ela precisa estabelecer mecanismos para a garantia desse direito. E aí, nós temos a atuação do Ministério Público como uma garantia institucional. Essa garantia institucional se integra ao direito que é assegurado por seu intermédio. Daí se afirmar que o Ministério Público tem caráter permanente e pode ser enquadrado na perspectiva do artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º da nossa Constituição, que estabelece os limites materiais da reforma constitucional, vedando que direitos e garantias fundamentais sejam subtraídos. Ao se afetar uma garantia institucional, como é o Ministério Público, são afetados os direitos e as garantias fundamentais e são protegidos por essa estrutura orgânica. Doutor Davi, só pelo que a gente já conversou até agora, o que ambos já falaram até aqui, já deu para perceber que essas atribuições originárias da Constituição Federal para o Ministério Público ao longo do tempo já foram se aprimorando. Eu quero saber se essa minha afirmação e esse meu pensamento está correto. É correto afirmar isso, que essas atribuições já foram ampliadas e aprimoradas ao longo dos anos? Sim, sim. A evolução do Ministério Público na sociedade, na legislação, na Constituição, ela é muito clara a gente verificar se a gente estuda a questão da presença do Ministério Público a partir das Constituições. O Ministério Público hoje, pela Constituição de 88, ele é uma instituição que tem uma ampla gama de atribuições. O Ministério Público no passado já foi órgão do Estado, já foi colocado na estrutura do Poder Judiciário, já foi colocado na estrutura do Poder Executivo. hoje o Ministério Público é um órgão que tem autonomia, o doutor Nemerson falou muito bem, o Ministério Público é uma estrutura permanente, isso tem a ver com a impossibilidade da estrutura do Ministério Público ser afastada por eventual ruptura constitucional, o Ministério Público ele tem a defesa da ordem jurídica como um todo, ou seja, dos interesses sociais, isso que é muito importante. Então, a gente vai ver também na história que o Ministério Público passou a contar com seus membros e ingressam na carreira através de um rigoroso concurso público, eles são chamados de promotores de justiça ou então procuradores da República, são nomeados pelo Procurador-Geral da República ou nomeados pelo Procurador-Geral de Justiça. Há tempos atrás essa nomeação era feita pelo Governador do Estado aqui no Rio de Janeiro foi assim e citando o meu Estado também o Estado do meu amigo Emerson, na época do que houve uma lei complementar que ocasionou a fusão do Estado da Guanabara com o antigo Estado do Rio de Janeiro, formou um único Estado, o Estado do Rio de Janeiro, o Ministério Público era composto, veja você, também a primeira atividade que fazia parte do Ministério Público era o cargo de defensor público, eram nomeados por atos, alguns por atos, inicialmente por atos do governador e a partir daí foi-se separado, a Defensoria Pública foi para a assistência judiciária e o Ministério Público passou a ser uma estrutura própria com concursos públicos e nomeação pelo Procurador-Geral de Justiça. Então, a gente vê que a evolução da presença do Ministério Público é muito relevante e finalizo aqui essa minha participação que essa gama de atribuição do Ministério Público também envolve diversas questões importantes para a sociedade. Se há um tempo atrás a gente chamava o Ministério Público o promotor de justiça de promotor criminal, hoje a atuação do Ministério Público que é social. O Ministério Público atua na saúde, o Ministério Público atua no meio ambiente, o Ministério Público atua na defesa do cidadão que tem a dificuldade de se locomover, no consumidor, ou seja, o Ministério Público tem uma gama de atribuições muito grande e aí o seu papel de instituição que recebe da sociedade uma credibilidade muito grande. Doutor Emerson, como o doutor Davi acabou de falar e temos várias funções atribuídas ao Ministério Público de parte processual, essa função social também e temos a de custos leges que é o de fiscal da lei. Em quais situações isso ocorre, a função do MP como o fiscal da lei e se nessa condição também o Ministério Público pode interpor recursos? O Ministério Público de um modo geral ele pode atuar como órgão agente ou como órgão interveniente. Quando ele atua como órgão agente ele é o senhor da iniciativa, ele promove ações, ele celebra ajustes, então o objetivo é que ele conduza determinada situação de fato ou de direito para uma solução juridicamente harmônica com a nossa ordem jurídica. Quando ele atua como órgão interveniente, nós temos uma relação processual instituída por partes capazes ou uma incapaz ou outra incapaz, enfim, nós temos um litígio, uma situação submetida ao poder judiciário e o Ministério Público irá intervir nessa situação cujo início não foi de sua autoria. Então a instituição de um modo geral ela atua como órgão agente e como órgão interveniente. Tanto a atuação como órgão agente como como órgão interveniente ela é reconduzida ao aspecto geral do artigo 127 que diz que a instituição é vocacionada à defesa da ordem jurídica do regime democrático e dos interesses sociais e individuais e disponíveis. Toda atuação do Ministério Público poderia ser reconduzida a esse arquétipo básico. Mas apesar da existência desse arquétipo básico nós temos um detalhamento da atuação da instituição no artigo 129 que estabelece uma série de atribuições como o ajuizamento da ação penal o controle externo da atividade policial a defesa de interesses difusos e coletivos sem prejuízo da autórgão de igual legitimidade a outros atores sociais e a legislação infraconstitucional vai detalhando essa forma de atuação sempre pensando naquele arquétipo básico a que eu me referi a defesa da ordem jurídica do regime democrático dos interesses sociais e individuais e disponíveis. nesse detalhamento vão sendo demonstradas e indicadas as situações em que o Ministério Público deve necessariamente atuar. Nessa perspectiva nós temos o artigo 178 do Código de Processo Civil de 2015 como tínhamos no congênero de 1973 o artigo 82 estabelecendo as situações em que o Ministério Público deve atuar. Agora quando o Ministério Público atua? Para que o nosso espectador compreenda isso com muita facilidade ele deve pensar que nós temos uma lógica binária ou o Ministério Público atua em razão da qualidade da parte ou o Ministério Público atua em razão da natureza do interesse envolvido naquela disputa. Então na qualidade da parte nós vamos verificar quais são os atores envolvidos na relação processual para identificar em que situações o Ministério Público deve atuar. Então se nós tivermos por exemplo uma causa envolvendo um incapaz o Ministério Público vai atuar como órgão interveniente para zelar para que a ordem jurídica seja interpretada de forma adequada naquela situação. Se nós temos um idoso em situação de risco naquelas hipóteses do artigo 43 do Estatuto do Idoso o Ministério Público irá atuar para zelar pela correta aplicação da ordem jurídica naquela situação concreta. Paralelamente à qualidade da parte nós temos os interesses a natureza dos interesses em disputa e volvendo ao artigo 178 do Código de Processo Civil nós temos a situação de conflitos coletivos envolvendo a posse da terra a propriedade da terra e também temos situações envolvendo o interesse público e o interesse social. Então nessas situações o Ministério Público atua como órgão interveniente. Agora a expressão custos-léges o que significa isso? O custos-léges seria de modo paralelo ao dominus-lite uma das expressões utilizadas para definir a atuação do Ministério Público. O Ministério Público é o dominus-lite o senhor da lide quando atua como órgão agente quando ele ajuiza uma ação penal ajuiza uma ação civil pública e o Ministério Público é o custos-léges quando ele atua como órgão interveniente. Eu desde 2003 eu já adverti um trabalho específico a monografia sobre o Ministério Público sem que essa expressão custos-léges ela era reducionista. Pela verdade o Ministério Público ele não é um cego fiscalizador da lei. A sua perspectiva de atuação deve acompanhar aquela de matriz constitucional que é a ordem jurídica. Nós temos que lembrar por exemplo o exemplo alemão em que a Grundgesetz de 1949 seu artigo 20 ela fala da atuação conforme a lei e ao direito então nós temos a concepção de lei que exerce e o direito são concepções diferentes. Quando nós pensamos em custos-léges nós pensamos numa atuação reducionista adstrita à lei só que a lei ela tem um fundamento de validade que é a Constituição a lei tem um espaço de projeção em um ambiente em que ela se projetará que vai influir na sua própria compreensão então nós passamos a ter a concepção que o Ministério Público quando é de defender a lei ele deve defender a ordem jurídica e hoje nós já temos a visão de que o Ministério Público é o fiscal da ordem jurídica e não apenas o fiscal da lei então a atuação do Ministério Público ela se desenvolve nessa duplice vertente como órgão agente e interveniente todas as hipóteses de atuação são reconduzíveis ao arquétipo mais amplo da ordem jurídica do regime democrático dos interesses sociais e dos interesses individuais e disponíveis temos o detalhamento da legislação infraconstitucional que vai definir outras hipóteses de atuação e como essa atuação vai se desenvolver estabelecendo um prazo para a intimação do Ministério Público que é o prazo de 30 dias prevendo a possibilidade que o Ministério Público nas situações que atue como órgão interveniente ele também terá possibilidade de interpor recursos aí nós teremos uma outra gama de questões que devem ser debatidas essa legitimidade recursal do Ministério Público como órgão interveniente embora seja reconhecida ela tem um outro aspecto relevante a ser considerada e se a sentença for favorável àquela parte cuja qualidade motivou a atuação do Ministério Público e ao ver do membro do Ministério Público seja uma sentença injusta ele vai poder recorrer em detrimento daquela pessoa que motivou sua atuação alguns entendem que isso faria com que a sua atuação cessasse afinal de contas ele está ali para zelar pela correta aplicação da lei do direito em razão da qualidade daquela parte se a parte foi beneficiada porque o Ministério Público deveria recorrer outros no entanto defendem que essa legitimidade seria ampla em decorrência da independência funcional e justamente da obrigação da instituição defender a ordem jurídica não o interesse de uma parte em particular que ficaria a cargo do seu patrono do seu advogado do seu defensor público então são discussões que se colocam como aspectos periféricos dessa atuação como órgão interveniente bom a gente começou aí pela parte mais teórica sobre as atribuições do Ministério Público o doutor Emerson começou aí já a citar exemplos e a gente vai adentrar ainda mais nessa parte aí de exemplos práticos do dia a dia até da atuação de vocês enquanto promotores de justiça e sempre de olho nos entendimentos consolidados ou seja na jurisprudência dos tribunais superiores especialmente as daqui do STJ os entendimentos aqui do STJ eu queria saber então do doutor Davi as suas considerações sobre a ação civil pública que versa sobre interesses individuais de vítima de violência doméstica então a legitimidade do MP nessa esfera esse é um tema muito atual e na verdade também é fruto do grande serviço que o Superior Tribunal de Justiça tem prestado à sociedade no Tribunal de Cidadania esse é um caso em que constantemente ocorre violência doméstica nas cidades e esse foi um tema que chegou ao STJ porque uma mulher após ter sido agredida pelo seu irmão procurou o Ministério Público em um determinado estado e esse Ministério Público esse membro do Ministério Público requeriu medidas protetivas de urgência para proteger aquela vítima e entre outras ele também solicitou que essa pessoa o agressor fosse afastado da da convivência com aquela pessoa ficasse um tempo afastado limite de metros afastado da residência e foi deferido e depois houve um recurso e esse recurso acabou por entender que nesse pedido de afastamento o Ministério Público não poderia não teria legitimidade ativa para propor aquele tipo de ação porque isso foi o Tribunal de Justiça que decidiu porque ali no caso a a vítima tinha assistência e o Ministério Público inconformado com aquela decisão é ingressou um recurso ao Superior Tribunal de Justiça e o Superior Tribunal de Justiça analisando aquele caso concreto entendeu que o Ministério Público tem sim legitimidade para defesa de interesses individuais de vítima de violência doméstica na verdade ele entendeu o que foi decidido é que o Ministério Público nessa ação civil ele na verdade não está apenas não está tutelando tão somente interesses de massa mas interesses transindividuais é aqueles interesses que estapola estapola um mero direito individual daquela pessoa assim da mesma forma que aquela mulher naquela cidade estava sendo atingida outras também em diversas cidades também podem estar sendo atingidas e na verdade o que o STJ decidiu e isso está no seu julgado que a atuação do Ministério Público é relevante para defesa de interesses indisponíveis que tenham uma suficiente repercussão social e esse caso Fátima tem sim uma repercussão social muito grande e que ele serve a atuação do Ministério Público é importante porque ele está atuando não apenas no interesse ou na defesa daquela vítima ele está atuando na defesa de toda a coletividade e assim fazendo coro com o que diz a lei Maria da Penha que já tem a lei 11.440 de 2006 o MP tem legitimidade na lei Maria da Penha que o MP tem legitimidade para atuar em causas que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher o Ministério Público tem legitimidade para atuar tanto na área criminal nas causas criminais como também nas causas cívicas por esse entendimento por esse motivo e volto a falar o caso tem suficiente repercussão social ele interessa toda a coletividade o STJ entendeu pela legitimidade do Ministério Público nesse caso Doutor Davi ainda com o senhor queria saber se o MP também está autorizado a intervir em qualquer nível de interesse de menores de idade ou de pessoas consideradas incapazes para os atos da vida civil esse em qualquer nível no Ministério por intervir isso também foi um caso que foi decidido pelo STJ e o STJ acabou que por entender que a simples possibilidade de menores estarem presentes sendo atingidos por consequências fáticas em nenhum determinado caso não autoriza por si só o Ministério Público agir naquela situação quando se tem pessoas capazes ou pessoas que são atingidas indiretamente só não sei se esse caso que você está teve um caso recentemente que envolvia interesses de menores mas era uma ação de reintegração de posse que foi um ex-marido interposto contra uma mulher e que a defesa dizia o juiz entendeu que o Ministério Público deveria atuar porque havia interesse de menores naquele caso e o SCJ entendeu que naquele caso a ação se ela dirigida tão somente contra menores e não se vendenciou naquele caso concreto um interesse direto que afetava os incapazes assim também a a a judiciência do SCJ tem entendido quando é caso de idosos ou pessoas que tenham possibilidade de manifestar o seu entendimento então a atuação do Ministério Público intervir em qualquer nível ou em qualquer caso volta a falar a atuação do Ministério Público vai ser possível a legis millennia dele quando houver repercussão social e que interessava a coletividade como um todo. Doutor Emerson, e quanto à ação de improbidade administrativa em trâmite aqui no STJ, como é que seria a atuação do Ministério Público? A ação de improbidade administrativa, ela é disciplinada pela Lei 8.429. Eu integrei a comissão de juristas instituída no âmbito da Câmara dos Deputados para a reforma dessa lei, dali surgiu o anteprojeto, que deu origem à Lei 14.230, de 2021. Nessa modificação, foi previsto que o Ministério Público teria legitimidade privativa para o ajuizamento da ação de improbidade. Ali, ao ver da comissão, não havia nenhum demérito em relação à atuação da advocacia pública, apenas a constatação de que a quase totalidade das ações era ajuizada pelo Ministério Público, além de que, dentre os 5.500 governos brasileiros, considerando a União, os estados e os municípios que graçam por todo o nosso território, como capim na chuva, nós temos uma quantidade muito grande de governos. Na maior parte desses governos, as procuradorias são ocupadas por agentes que ocupam cargos em comissão. Então, entendia-se que a ação de improbidade poderia ser utilizada como instrumento de vendita jurídica, vendita política. A exemplo do que já foi feito no passado em relação à ação penal, a ação popular dos romanos foi trilhando o caminho até se concentrar no órgão do Estado a atribuição para ajuizar. Então, nós decidimos que o melhor caminho era concentrar no Ministério Público. A alteração legislativa consumou esse entendimento, e o Supremo Tribunal Federal entendeu que essa concentração no Ministério Público geraria uma proteção deficiente do patrimônio público, e, por essa razão, entendeu que a concentração seria inconstitucional e a Fazenda Pública continuaria a ter legitimidade. Então, hoje, nós temos uma legitimidade de caráter disjuntivo e concorrente. O Ministério Público pode agir separadamente, e a Fazenda separadamente, no ajuizamento de uma ação de improbidade. E aí, nós temos o questionamento propriamente dito. O Ministério Público ajuiza uma ação de improbidade. Essas ações, em sua maior parte, elas devem ser iniciadas em primeira instância. Por que eu digo em sua maior parte? Porque nós vamos abrir aqui um flanco de discussão em razão a algumas exceções que tem pululado na nossa ordem jurídica. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que, em se tratando de ministros, a ação deveria ser ajuizada perante o próprio Supremo do Superior Tribunal de Justiça, já tem entendimento, em alguns precedentes, de que, se tratando de agentes com foro prerrogativa de função na seara criminal, mais especificamente integrantes do Poder Judiciário e do Ministério Público, o mesmo foro deveria ser observado na ação de improbidade. Então, não se poderia ajuizar uma ação de improbidade em face de um desembargador, em primeira instância. Mas a regra é que as ações sejam ajuizadas em primeira instância. E, a partir daí, nós temos a prolação de sentença, o recurso, ou perante o Tribunal de Justiça, ou perante um Tribunal Regional Federal, considerando as regiões existentes no país, e esse recurso pode chegar no Superior Tribunal de Justiça. E aí vem o questionamento. Como é a atuação do Ministério Público no âmbito deste tribunal? O que tem prevalecido é o entendimento de que, nas ações ajuizadas pelo Ministério Público estadual, o Ministério Público estadual continua a atuar como órgão agente no âmbito de Superior Tribunal de Justiça. E o Ministério Público Federal, por intermédio dos procuradores-gerais da República, ele vai atuar como órgão interveniente. Ele vai intervir nas causas como o fiscal da ordem jurídica. Então, como o Ministério Público atua como órgão agente, o Ministério Público dos Estados, seria possível a interposição de recursos no tribunal, inclusive levando a causa para o Supremo Tribunal Federal. Esse processo foi longo. Em um primeiro momento, o Superior Tribunal de Justiça não admitiu a atuação do Ministério Público estadual no âmbito do tribunal, partindo de a premissa de que o princípio da unidade faria com que o Ministério Público Federal substituísse o estadual na atuação dos tribunais nacionais, mais especificamente, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça. A mudança começou do Supremo Tribunal Federal, que passou a admitir a atuação do Ministério Público estadual no âmbito do tribunal, fazendo sustentações orais, interpondo recursos internos, e daí passou para o Superior Tribunal de Justiça. Então, hoje, ambos os tribunais entendem que a instituição, em caso, o Ministério Público estadual, quando inicia a ação, lá em primeira instância, normalmente, e o caso chega ao Superior Tribunal de Justiça, essa instituição continua a atuar como órgão agente. E o Ministério Público Federal, que atua junto ao Tribunal Nacional da União, atuaria como órgão interveniente. Ok. Bom, doutor Davi, é o seguinte, sei que a gente também, aqui, o nosso público, além de operadores do direito, advogados, enfim, a gente também tem os graduandos. Então, eu gostaria, por favor, que o senhor, de forma bem didática, que eu sei que os estudantes têm certa dificuldade, até, de compreender isso, e eu quero também entender direito junto. Vamos lá. O que seriam direitos individuais, homogêneos, individuais, heterogêneos, disponíveis, indisponíveis, e também os direitos difusos e coletivos, para que todo mundo entenda direito? Tá bom, Fátima. Toda pessoa, todo indivíduo, aliancedor, passa a ser titular de direitos. E tem direitos que são inerentes àquela pessoa, que só interessa a ela, e ela tem plena disponibilidade sobre ele. O direito, por exemplo, de adquirir um carro e vender um carro. Agora, existem direitos que eles ultrapassam o âmbito estitamente individual, e eles são chamados de direitos meta-individuais, ou seja, são chamados de direitos coletivos. O direito coletivo é uma categoria que são conquistas reconhecidas pela legislação, como o direito à saúde, o direito à vida, o direito ao governo honesto, vamos dizer assim, a um meio ambiente equilibrado, aos direitos trabalhistas. Então, são direitos da coletividade como um todo. E esse direito coletivo, ele pode ser que não seja respeitados. E aí, muitas pessoas são prejudicadas. O Ministério Público é chamado, nesse ordenamento jurídico, porque ele tem o dever de agir. Promotor de Justiça, procurador da República, ele tem o dever de agir sempre que ele verifique que um direito coletivo foi desrespeitado e, eventualmente, ele pode lesar uma ou diversas pessoas. Essa categoria, como acabei de falar agora, em direito meta-individual, direito coletivo, ele é dividido em direito difuso, direito coletivo em sentido estrito, e direito individual homogêneo. O legislador foi muito feliz lá no artigo 81 da Lei do Consumidor, Lei 8.078, lá de 90, ele tem bastante tempo, mas que ele dispôs lá que é possível a defesa coletiva desses direitos. e também a Lei 7.347, que é a Lei da Assisão Civil Pública, possibilita, entre outras leis, possibilita a atuação do Ministério Público em defesa da coletividade quando uma dessas espécies de direito coletivo sejam verificadas. Então, a primeira espécie de direito coletivo, em sentido estrito, que a gente possa ter são direitos de um determinado grupo ou de uma classe, de uma categoria de pessoas que eles eventualmente são lesados ou ocorrem algum dano ao seu direito. Esse direito coletivo em sentido estrito, as pessoas são vinculadas em si em virtude da legislação. Então, é uma certa categoria que tem um determinado direito e que é lesado. Por exemplo, pode dizer, os direitos dos consumidores a um serviço de boa qualidade. Também uma categoria de pessoas, o direito de... Pensando aqui, dos operadores de raio-x a adicional de insolubridade. Então, são os direitos coletivos, em sentido estrito, a categoria, o grupo, eles são possíveis de ser identificados. Os direitos difusos, eles são indeterminados ou indetermináveis. Ou seja, é um direito em que é possível você verificar que aquelas pessoas são lesadas em razão de um determinado fato que pode acontecer. Ou seja, essas pessoas, têm um determinado fato que ocorre que é possível que seja lesionado. Então, a gente tem como categoria, como exemplo, para ficar mais fácil, a identificação, um direito que uma pessoa tem de não ser enganado por uma propaganda, o direito à segurança pública. É um direito em que os titulares são indeterminados, indeterminados. ou seja, atinge difusamente toda a coletividade. E, por final, nós temos os direitos, também nessa categoria de direitos coletivos, os direitos individuais homogêneos. Veja, como eu falei lá em cima, a pessoa ao nascer, cada um de nós somos titulares de direitos individualmente falantes. Mas existem certos direitos que recebem também proteção coletiva. Dei um exemplo, ainda pouco, no caso da situação da mulher que foi agredida pelo companheiro. nós temos diversas situações que ocorrem na sociedade em que, em razão de determinado fato, um determinado direito individual pode interessar a uma coletividade como um todo. Então, por exemplo, foi muito falado há um tempo atrás, a chamada pílula de farinha. Pessoas que foram enganadas, que tomavam determinado medicamento, e que aquele medicamento não tinha nenhum produto farmacêutico. Os direitos de vítimas de determinado acidente aeronáutico aconteceu recentemente. O Ministério Público do Trabalho, inclusive, representou contra essa empresa, no caso, para saber as questões ligadas aos trabalhadores daquela empresa. Então, veja, direito difuso, direito, coletivo em sentido estrito, direito individual homogêneo, são categorias de direitos coletivos que podem ser defendidos, não só pelo Ministério Público, mas também pode ser defendido por associações, pela defensoria pública, porque são tão importantes a defesa desse direito para a coletividade que o rolo de legitimados para a defesa deles foi alargado e, por isso, é importante que a gente tenha essa noção o que é direito individual homogêneo, direito coletivo em sentido estrito, direito coletivo, estrito de censo, lato de censo, melhor dizendo, e direito difuso, porque em todos esses casos aí é possível a defesa da coletividade, da sociedade em busca de um ambiente de mais paz e mais tranquilidade e com melhor convivência. Certo, doutor Emerson, agora eu queria falar sobre ações relacionadas à recuperação de empresa, é possível, é cabível a atuação do Ministério Público no processamento dessa recuperação? A legislação brasileira, ela transitou de um arquétipo para outro totalmente diferente. No início, privilegiava-se a falência e o atendimento aos interesses dos credores, nós tínhamos o Instituto da Concordata que buscava salvar aquela empresa, postergar eventualmente a falência ou impedir a sua decretação. Com a mudança da nossa legislação, nós passamos a ter uma valorização da função social da empresa e ao invés do nosso foco, do foco da nossa legislação ser primordialmente a falência, o foco passou a ser a recuperação. A recuperação passou a ser estimulada, ela foi detalhada e tanto quanto possível o judiciário é sensível a essa recuperação e busca analisar o plano, verificar as características do administrador judicial que deve zelar para que esse plano seja efetivado, a empresa continua, os continuos credores fiquem satisfeitos, os postos de trabalho sejam preservados. A exemplo do que nós tínhamos na legislação anterior, o Ministério Público também atua de modo intenso e visceral tanto no processo de recuperação quanto no processo de falência. Afinal de contas, se foi a função social da empresa que mudou a nossa visão a respeito desses institutos, é evidente que nós vamos ter um interesse social a que esses institutos sejam operativos e efetivamente tornem-se eficazes. Então o Ministério Público realmente vai atuar. Nós temos na legislação que trata da recuperação judicial e da falência diversas situações indicando a necessidade de atuação do Ministério Público verificando o quadro de credores, verificando créditos, verificando a atuação do administrador judicial, verificando o cumprimento do plano estabelecido, a presença dos requisitos para a decretação da falência, a aceitação do plano. Então o Ministério Público atua durante todas as fases desse processo e é uma atuação muito importante porque, volto a dizer, da mesma forma que a premissa para a alteração da nossa legislação de um direito falimentar para um direito de recuperação foi a função social da empresa, com muito maior razão nós temos o interesse social a que essa função social da empresa torne-se prevalecente, efetiva e a empresa permaneça em nossa realidade. Então esse é um exemplo eloquente de atuação do Ministério Público como órgão interveniente, a legislação específica de recuperação judicial prevê essa atuação e mesmo que essa previsão não existisse, nós poderíamos ter o enquadramento no artigo 178 do Código de Processo Civil em razão do manifesto interesse social na atuação do Ministério Público nessa espécie de causa. Doutor Davi, o MP pode intervir no caso de cobrança de tributo considerado inconstitucional? Bom, Fátima, em primeiro lugar é bom que se fale o que vem a ser tributo, né? O Código Tributário Nacional lá no artigo 3º ele diz que tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir que não constitua sanção de ato lícito instituída em lei por meio de atividade administrativa plenamente vinculada. Então, quando ele fala que é instituída em lei pressupõe ato do legislativo ou seja, medida provisória ou lei em sentido estrito, lei ordinária ou lei complementar. constrói um alenco em alguns casos em que o legislador pode instituir tributo por lei complementar. E aí fica essa... Se o Ministério Público é o guardião da ordem jurídica, a criação de uma prestação compulsória, pecuniária compulsória, que vai impor ao cidadão algo que foi criado fora do modelo legislativo previsto, o Ministério Público poderia atuar? o Ministério Público durante muito tempo interpôs ações visando declarar a ilegalidade de determinado tributo. Esse tema foi durante muito tempo debatido pela jurisprudência dos tribunais e também pelo STJ e chegou ao Supremo Tribunal Federal e firmou uma tese de repercussão geral que declarou que o Ministério Público não possui legitimidade para progressar com medida ou ação subpública seja qualquer outra ação para deduzir em juízo ação de natureza tributária e defesa dos contribuintes. Isso que tem prevalecido nesse sentido com a tese que contribuinte que é o jeito passivo do tributo não se confunde com o consumidor. O Ministério Público pode ingressar com a ação civil pública em defesa do consumidor mas o consumidor não é equiparado legislativamente a contribuinte e por tal motivo essa é a tese que vem prevalecendo na jurisprudência e a cobrança de tributo que foi considerado inconstitucional não pode ser obstado via ação civil pública o Ministério Público não teria legitimidade. Papo, muito bom mas para a gente finalizar eu quero ouvir de ambos então só para conceituar esse nosso momento de agora quando eu estava elaborando esse roteiro e aí eu li vários artigos de autores citando o saudoso jurista Alfredo Valadão e ele defendia que se Montesquieu escrevesse na atualidade o espírito das leis não consideraria a divisão dos poderes do Estado em três legislativo judiciário e executivo mas em quatro considerando aí o MP como um órgão que defende a sociedade e a lei perante a justiça eu gostaria então de começar com o doutor Emerson para suas considerações a respeito disso de fato o MP poderia ser considerado um quarto poder quando nós analisamos o direito inglês que foi onde Montesquieu se abederou para idealizar essa divisão tripartite do poder Montesquieu analisou a constituição inglesa nós vamos constatar o seguinte em 1689 nós tivemos a revolução gloriosa em 1689 em 1690 nós tivemos o segundo tratado sobre o governo de John Locke quando John Locke escreveu seu segundo tratado sobre o governo ele identificou quatro funções estatais essas funções estatais seriam a executiva de executar as leis e que incluiria também a função de julgar nós teríamos a função federativa que era a possibilidade de declarar a guerra e a paz temos a prerrogativa real que é a possibilidade de situações extremas o monarca agir à margem da lei então essas três primeiras funções a executiva a federativa e a prerrogativa real ficava a cargo do monarca e de vinham tínhamos a quarta função que era a função de legislar que era a própria do parlamento então Locke identificou quatro funções estatais e duas estruturas orgânicas independentes para desempenhá-las Locke era inglês escrevendo na perspectiva das instituições inglesas Montesquieu que era francês escrevendo pouco mais de 50 anos depois em 1747 também analisando a constituição inglesa no seu capítulo 6 do cérebro L'Esprit de Luar ele identificou três funções estatais a executiva a legislativa e a judiciária e três estruturas orgânicas responsáveis pela sua execução aí eu pergunto o que aconteceu entre 1689 e 1747 por que que John Locke ele inglês um dos maiores cientistas políticos da história da Inglaterra um dos grandes filósofos ingleses não identificou três estruturas orgânicas e Montesquieu francês analisando a constituição inglesa identificou as três estruturas orgânicas vejam a resposta está em 1701 em 1701 foi ditado na Inglaterra o Act of Settlement o ato de acertamento em que foi definida a dignastia inglesa que seria condutora do trono inglês dali para frente e esse Act of Settlement ele passou a prever que os juízes continuariam no cargo enquanto bem servissem de forma popularizada na constituição norte-americana de 1787 então ele passou a prever que os juízes seriam independentes e continuariam no cargo enquanto bem servissem até aquele momento o juiz ele era uma longa-manus do monarca então o monarca revia a decisão do juiz ou destituir o juiz naquele momento o juiz se tornou independente então Montesquieu escrevendo pouco mais de 40 anos depois identificou que na Inglaterra nós tínhamos três corpos independentes o parlamento o monarca e os juízes então os juízes passaram a constituir um poder no momento em que eles se tornaram independentes não estavam subjugados a ninguém por isso que Montesquieu idealizou a tripartição do poder quando o professor Alfredo Valadão ele afirmou que o ministério público também formaria um poder ele não se abeberou por completo nessa fonte porque na década de 70 do século passado o ministério público ainda não era propriamente independente o chefe do ministério público sequer precisava ser membro do ministério público poderia ser um extra neus somente com a constituição de 1988 que o chefe do ministério público passou a ser escolhido entre os integrantes do ministério público mas a grande revolução copérnica em relação ao ministério público ocorreu em 88 em que o ministério público se desvinculou por completo dos poderes do estado a única ingerência que o poder executivo tem sobre o ministério público hoje é a possibilidade de escolher o seu chefe a partir de lista triplice é a única mas acima da frivolidade de se considerar ou não o ministério público um poder nós temos que conceber que é uma instituição constitucional independente que tem uma função bem definida ela não é um fim sem próprio o objetivo do ministério público é servir a coletividade ele é longa manos de uma coletividade e tem que servir até o limite das suas forças a essa coletividade doutor Davi quais seriam as suas considerações a respeito dessa premissa se por um lado o ministério público no plano não somente da análise topográfica da constituição a gente não pode colocar o ministério público ali como entre os poderes a organização dos poderes legislativo judiciário e executivo a gente sabe a gente ainda há pouco está falando sobre as questões de direitos constitucionais mas o ministério público ele tem um papel importantíssimo na sociedade então por exemplo o ministério público ele acompanha e pode exigir que o gestor o poder executivo ele cumpra metas de arrecadação de tributos o ministério público é ele que combate a sonegação fiscal o ministério público é que verifica as políticas públicas do poder executivo o ministério público ele fiscaliza o correto processo legislativo e verifica se a lei é constitucional ou inconstitucional então ainda que não queiramos dar ao ministério público o atributo ou status de poder do estado é sem soma de dúvidas que o ministério público evoluiu muito o seu papel pela sociedade e ele é o defensor da sociedade e está aqui para atuar seja quem for o causador do dano seja o poder público seja uma pessoa física seja uma pessoa jurídica o ministério público é obrigado a agir porque é por isso que ele foi colocado ali entre a função essencial da justiça só terminando aqui o professor Valadão quando ele fala sobre atuação do ministério público ele fala o que defende a sociedade perante a justiça e isso que eu queria ressaltar lá no livro dele ele coloca o ministério público defende a sociedade perante a justiça hoje o ministério público tem uma atuação muito grande bem relevante extrajudicialmente o ministério público não precisa ir à justiça em todos os casos pelo contrário o doutor Emerson ainda pouco comentou a atuação extrajudicial do ministério público é talvez mais séria mais relevante do que a atuação que ele leva aos casos ao poder judiciário então finalizando aqui realmente o professor Alfredo Valadão fez esses comentários na sua obra mas o ministério público evoluiu de tal maneira que tem uma função relevante que se não é poder pode fiscalizar todos os poderes da república ok e aqui no Entender Direito nós conversamos com o promotor de justiça Davi Francisco de Faria promotor de justiça do ministério público do Rio de Janeiro a quem eu agradeço a participação mais uma vez muito obrigada doutor Davi eu que agradeço Fátima agradeço aí o respeito da nossa justiça agradeço por poder participar aqui desse painel com meu amigo doutor Emerson Garcia que foi um aprendizado dividir esse programa contigo também conversamos com o promotor de justiça do MP do Rio de Janeiro Emerson Garcia doutor Emerson muito obrigada pela disponibilidade de estar aqui com a gente nessa conversa agradeço muitíssimo a gentileza do convite foi uma grande honra para mim poder colaborar com um debate tão caloroso com pessoas tão qualificadas muito obrigado mais uma vez pelo convite muito bacana eu em nome de toda a equipe do Entender Direito agradecemos mais uma vez e claro né obrigado aí por sua companhia e do outro lado eu já lembro a você que esse foi o primeiro de quatro programas da série Funções Essenciais à Justiça e eu já conto com sua companhia no próximo programa seguinte para conferir esta e outras edições do Entender Direito é só sintonizar a TV e a Rádio Justiça e acessar o canal do STJ no Youtube e nas principais plataformas de áudio e vídeo a gente se encontra do Entender Direito